Bom, aqui comando 1. Neste momento estou a visualizar a vossa posição. Solicito que progrede a 150 metros e que, seguidamente, aguardem novas instruções. Escuto. Quatro empresas de base tecnológica, em parceria com a Autarquia e Bombeiros de Monte Moro Velho, estão a desenvolver uma plataforma que permite, em tempo real, com recurso a imagens vídeo captadas por drones, acompanhar os operacionais no terreno e decidir estratégias de combate em incêndios florestais ou atuar em outras situações de risco. Todas estas evoluções tecnológicas têm para nós algumas vantagens, quer no que diz respeito à situação operacional nos teatros de operações, quer, fundamentalmente, naquilo que diz respeito à segurança dos combatentes e dos operacionais que estão no terreno. É um auxiliar à tomada de decisões. Permite estar em qualquer parte do mundo a monitorizar o teatro de operações em que os bombeiros voluntários de Monte Moro Velho possam estar. É evidente que depois podemos associar outros voluntários. O que é importante é que eu posso estar no teatro de operações com um tablet ou com um portátil e estou a acompanhar no local estratégico de estacionamento, onde está o carro de comando, que, em simultâneo, na sala de comando, onde quer que ela esteja montada, podemos estar a assistir exatamente o que está a passar em teatro de operações. Esta é a grande vantagem desse sistema e com esta parte de inovação, que é ter um vídeo em tempo real, mas dentro do vídeo ter a posição dos bombeiros. Entre outras inovações, o sistema incorpora um conjunto de dados recolhidos em estações que medem a subida dos níveis da água ou do Instituto de Meteorologia e permite o envio de mensagens inscritas via telemóvel com alertas à população previamente registada no sistema. Outro destaque vai para o equipamento de proteção individual, um casaco com sistema de GPS e sensores que registam o batimento cardíaco, a temperatura e a umidade corporal do bombeiro que o veste e que integram um botão de pânico que pode ser utilizado em caso de perigo para os operacionais. Nós, através do GPS, conseguimos perceber se o bombeiro está na vertical ou se está na horizontal, portanto, daí percebemos logo se alguma coisa está a correr mal. Como disse e bem, temos a recolha da condição física do bombeiro, pode ser retirado em função dos parâmetros vitais que está a ser informado e que podemos, com o botão de pânico, o botão de alarme, que ele próprio pode acionar, enviar um alerta imediato para o carro que está mais próximo para invalidar essa situação. Este executivo, por mim liderado, decidiu apostar decididamente em tecnologia de ponta e fazer inovação pura e dura para monitorizar o risco tanto de inundação como de incêndio. E hoje estamos a desenvolver, em conjunto com estas empresas, um conjunto de projetos de alta inovação, de grande inovação mesmo, pioneiro até se calhar a nível mundial, alguns pioneiros a nível mundial e nessa perspectiva é um orgulho que temos. Em desenvolvimento, para estar concluído em 2017, está um módulo de inteligência artificial que fará com que a plataforma possa gerir um sistema de alertas e mesmo despachar meios para um teatro de operações sem intervenção humana.